Música Música Muito boa noite a todos e a todas em nome da Câmara de Vereadores através da Comissão Especial vamos dar início a terceira reunião pública para tratar de três projetos de lei complementar que serão debatidos aqui com a comunidade da região sul agradecemos aqui a direção da instituição da escola Caíque Luiz Inde Grande pela cedência do espaço vamos tratar aqui hoje sobre o projeto de lei 8615 que dispõe sobre o código de obras e edificações projeto 8616 que institui a lei de uso e ocupação do solo, parcelamento perímetro urbano e sistema viário e o projeto de lei complementar 8617 que dispõe sobre a política de desenvolvimento sustentável e sobre o plano diretor de desenvolvimento territorial agradecemos a presença aqui do vereador Manuel Batik vice-presidente da comissão especial da Câmara de Vereadores vereadora Demar Poço Bom relator deste grupo de trabalho e este vereador Daniel Diniz presidente também agradecemos já aqui conosco na mesa dos trabalhos o vice-presidente do IPLAN Daniel Pereirão também está aqui conosco Wilson Serro presidente do IPLAN e também César Guen assessor especial do IPLAN quero de imediato agradecer também a presença do vereador Valdir Oliveira obrigado pela presença dos assessores parlamentares Simone Portela e Jennifer Dallanova assessores assessoras do vereador Marion Mortari Vilmor Segato chefe de gabinete da vereadora Lucie Tia da Moto e também o Alex da Silva assessor da vereadora Lucie e Sidney Pereira Henrique assessor do vereador Jorjão agradecemos também aqui a presença do presidente do Sinduscom Rogério Zanini de imediato vou passar a palavra para o vereador Manuel Batik para explicar a sistemática da reunião e na sequência vamos passar os trabalhos para o vereador Admar Poço Bom que fará uma apresentação do trabalho da comissão porque é importante e é necessário que a comunidade fique sabendo qual é a dinâmica e por qual motivo estamos realizando estas reuniões públicas e também a nossa audiência pública a ser realizada na próxima quinta-feira às 19 horas na Câmara de Vereadores vereador Manuel Batik inicialmente uma boa noite a todos e de imediato houve a nós fazermos controle das fichas e a chamada das pessoas para se pronunciar então o que eu pediria é que todos assinassem a frequência a presença e esta folha que aqui está ela serve como orientação para vocês se identificar colocar o questionamento dos senhores e posteriormente nós vamos trazer até a mesa aí terá um tempo estipulado pelo presidente fará o manifesto e depois o IPLAN dentro das possibilidades faz a sua manifestação seria inicialmente essa a nossa contribuição as inscrições serão feitas lá com a nossa secretária da comissão a servidora da Câmara de Vereadores a Leandra que está no fundo da sala vereador Ademar Poço Bom a palavra está à sua disposição para fazer uma explanação sobre o trabalho da comissão lembramos que faz parte do rito do trabalho da comissão explicar o procedimento dos trabalhos que estamos realizando boa noite a todos senhores e senhoras saudação presidente Daniel Diniz vereadora Maneco vereador Valdir Oliveira ao Daniel Pereirão ao Serro todos senhores e senhoras Gustavo Jobim ao Zanini ao Catânia todos senhores e senhoras que estão aqui presentes e nós boa noite vou fazer a leitura então das quem são os integrantes da comissão especial e sobre o que ela trata a comissão especial criada pela câmara de vereadores de Santa Maria para analisar três projetos de lei complementar 8515 8516 é composta pelo vereador Daniel Diniz presidente vereador Manuel Bart que vice-presidente e vereador Ademar Pozzobon relator o projeto de lei 8615 dispõe sobre o código de obras edificações do município de Santa Maria e da outras providências já o projeto de lei 8616 a lei de uso e ocupação de solo parcelamento perímetro urbano sistema viário do município de Santa Maria e por fim o projeto 8617 dispõe sobre a política de desenvolvimento sustentável e sobre o plano diretor de desenvolvimento territorial do município de Santa Maria em seu artigo 45 parágrafo único diz que integram o plano diretor de desenvolvimento territorial de Santa Maria e legislação municipal que trata do planejamento urbano em especial a lei de uso e ocupação do solo e código de obras de edificações qual o objetivo da comissão especial em realizar reuniões públicas e audiência pública os vereadores visam mobilizar a comunidade para participar divulgando o que é o plano diretor e organizando um processo de debates e audiências públicas a fim de que tanto o novo plano diretor como o novo código de obras e a nova lei de uso e ocupação do solo possa contemplar um melhor atendimento aos anseios coletivos da população de toda Santa Maria qual a tramitação do projeto de lei complementar segundo o regimento interno da câmara de vereador de Santa Maria artigo 151 antes de submetidos a discussão na câmara o projeto de lei complementar será revisto por comissão especial assegurada ampla divulgação na forma de audiências públicas que poderão ser realizadas tanto na sede do legislativo como em outros locais será aberto um prazo mínimo de 15 dias contados da data da publicação do projeto para apresentação de sugestões por parte de qualquer cidadão ou entidade devidamente reconhecida que serão encaminhados à câmara mediante protocolo e posteriormente despachados à comissão especial os vereadores poderão apresentar emendas ao projeto no âmbito da comissão especial no prazo estabelecido no parágrafo anterior necessita da maioria absoluta dos vereadores para sua deliberação e aprovação dos projetos de lei complementar qual a tramitação de um projeto sendo assim uma vez que o projeto de lei complementar foi protocolado já recebeu pareceres jurídicos e o plenário escolheu para os membros desta comissão para representá-los essa comissão começou o debate com a sociedade através das suas reuniões públicas de trabalho fará essas reuniões públicas em quatro zonas da cidade leste oeste norte e sul audiência pública e audiência pública na câmara de vereadores a partir da audiência pública do dia 19 de abril será aberto o prazo para emendas por parte de vereadores e de sugestões da população para a comissão especial sendo que todos os interessados poderão fazer propostas dentro do prazo improrrogável de 15 dias esse prazo se esgota dia 4 de maio o que é o plano diretor objeto do projeto de lei 8.617 segundo a definição do ministério das cidades o plano diretor é uma lei municipal elaborada com a participação de todos é o instrumento básico da política territorial que vai dizer como será o desenvolvimento do município nele deve estar explicado o projeto de cidade que queremos ter podemos dizer de forma resumida que é o resultado do planejamento do futuro da cidade organiza seu crescimento e transformação define as ações prioritárias dimensiona as metas a serem buscadas regulamenta os instrumentos urbanísticos para normatizar o processo de construção e o mercado imobiliário estabelece o sistema de gestão democrática o que significa o projeto de lei 8.616 que institui o lei de uso e ocupação do solo parcelamento perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria ele estabelece as normas e as condições para uso de ocupação parcelamento solo perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria do que se trata o projeto de lei 8.615 que dispõe sobre o código de obras e edificações do município de Santa Maria e da outras providências esse projeto dispõe sobre o procedimento para análise da aprovação de projetos arquitetônicos licenciamento de obras reformas modificações utilização e vistorias das edificações no município de Santa Maria e se aplica também a análise de edificações existentes na análise e aprovação das partes que serão modificadas quando o proprietário pretender reformá-las trocar o uso ou ampliá-las como e onde ocorrerão as reuniões públicas já ocorreu no dia 11 de 4 na escola Erco Veríssimo lá na zona norte da cidade já ocorreu no Sentinela da Querencia no dia 13 de 4 lá na zona leste Camobi hoje estamos aqui dia 16 de 4 na escola Caíque Luizinho de Grande e no dia 18 na quarta feira às 18 e 30 na escola municipal Adelmo Simanzerro na região oeste da cidade audiência pública no dia 19 de 4 às 19 horas no plenário da Câmara de Vereadores os 15 dias a contar do dia 19 de abril a qualquer interessado poderá procurar a comissão ou acessar o endereço eletrônico www.câmara-sm.rs.gov.br barra câmara barra proposição barra projeto traço d traço lei barra 2017 barra e ao selecionar o projeto 8517 8616 8617 obter um modelo de sugestão emenda padrão entregar na comissão protocolo da Câmara de Vereadores importante destacar que para cada sugestão de mudança pretendida deverá ser protocolado ou entregue à comissão um modelo preenchido se uma pessoa tiver por exemplo três sugestões deve apresentar três propostas uma preenchida com cada mudança pretendida esse na tela aí é um modelo padrão de sugestão de alteração das emendas e os contatos da comissão são o e-mail é comissão plano diretor arroba câmara traço sm ponto rs ponto gov ponto br a nossa secretária Leandra que tem o telefone 3220 7244 vereador Ademar o e-mail Ademar sem o e posobom 45 arroba gmail ponto com telefone 55 99 12 45678 vereador Daniel Diniz danieldiniz arroba câmara traço sm ponto rs ponto gov ponto br telefone 55 99 35 23 81 vereador manuel bat o e-mail é maneco arroba câmara traço sm ponto rs ponto gov ponto br telefone 55 99 635 15 7 6 seria isso para o nosso início vereador Daniel Diniz obrigado pelas considerações iniciais vereadora Ademar Poço bom relator desta comissão vereador maneco também já explicou a dinâmica dos trabalhos quero fazer uma saudação ao júlio césar gonçalves dos santos que é o chefe de gabinete da presidência que aqui representa o nosso presidente da câmara de vereadores alexandre vargas que está em agenda na capital gaúcha e posterior estará se deslocando para brasília juntamente com outros parlamentares temos alguma inscrição já a palavra está à disposição para as considerações da nossa comunidade das nossas instituições das nossas entidades gustavo jobim para suas considerações solicito que o alta ele possa fazer inscrição lá do do gustavo só boa noite a todos gustavo eu preciso que você fique virado para lá e suba aqui em cima por gentileza para que o nosso negrafista o jorge possa captar a tua lado esquerdo aqui gostava aqui a palavra está segurada até cinco minutos para você boa noite a todos na reunião passada teve lá no CTG sentinela da querência eu dei meu ponto de vista lá sobre a questão da importância de um plano diretor que vise o desenvolvimento nós que somos construtores estou eu aqui e está Rogério a gente quando tem um projeto a gente caminha para a prefeitura para aprovação para análise e algumas leis às vezes elas dão dualidade na questão da aprovação e da análise isso aí faz com que se leve tempo para que isso se aprove tempo tanto para nós que precisamos aprovar um projeto tempo também para o escritório da cidade o IPLAN também não gostaria de agilizar o processo então o que a gente defende que a lei ela seja quanto mais reta melhor com menos subjetividades tipo agora tem um colega nosso que está aprovando um projeto ali na zona 2 e ele e ele e foi pedido para ele para ele respeitar a cota virtual de 25 e na lei está que ele pode usar ou a cota virtual ou os 37 metros de altura e agora o IPLAN pediu uma coisa a lei sugere duas como é que fica é claro que vão chegar à conclusão que vai ser 37 metros de altura mas até lá já se passou meio ano um ano ele já podia estar construindo empregando gente pessoal então a a a nossa o nosso querer é só fazer com que a lei se é se a população achar que tem que ser 25 a cota virtual tudo bem nós entendemos que tem que ser 37 a gente vai discutir o que é melhor e quem tem que resolver isso aí é é a comunidade as pessoas é os vereadores que vão ter condição de analisar o que é melhor para a cidade então o meu ponto de vista em relação às leis e o plano diretor é que ele tem que ser reto ele tem que ter a lei lá bem definida e que não tenha subjetividade porque onde há subjetividade há gostos e há quereres e aí uns podem ser prejudicados e outros podem ser beneficiados e isso aí que não pode ocorrer a lei ela tem que ser igual para todo mundo obrigado obrigado Gustavo Jobim a palavra continua à disposição dos nossos convidados Rogério Zanini presidente do Sinuscom boa noite a todos gostaria de agradecer a oportunidade da comissão cumprimentar o presidente da comissão o Diniz o relator o vereador Manuel Bajka enfim todas as pessoas envolvidas nesse processo o Serro e o Daniel pelo IPLAN enfim todas as pessoas que estão aqui representadas e vieram representar seus pares na verdade eu já sou veterano nessa questão de nós nessa questão de plano diretor é o terceiro plano que eu participo por comissões e hoje estou na presidência do Sinuscom até um determinado período e acho que é sempre uma questão polêmica atinge interesses pessoas gostam ou não gostem do plano mas ele precisa de qualquer forma ser revisado para que a nossa cidade tenha uma evolução porque você sabe que cada cidade voltando para o seu umbigo vamos dizer assim tem problemas a nossa cidade tem problemas que precisam ser sanados e agora é o momento a gente acha acha não com certeza é o momento ímpar e que vai e vai ser que fica para a história vai ser duradouro para nossas empresas para o poder público para os nossos filhos netos enfim acredito que essa revisão do plano diretor não vai ocorrer tão logo então a gente precisa pensar muito bem como disse o nosso colega Gustavo a lei tem que ser o quanto mais clara mais elucidativa é melhor para todos o desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental eles tem que correr junto então o plano tem que ser equilibrado nesse sentido e o poder público quanto mais ágil forem as leis quanto mais claras forem as leis mais rápido o poder público arrecadará seus valores devidos e poderá trazer para a cidade tornar a cidade mais desenvolvida para a população pensamos nesse sentido penso e como disse na cana de vereadores esses dias numa reunião com a comissão que o plano diretor é uma pedra bruta que precisa ser lapidada e as pessoas precisam entender isso de uma forma serena não agradará a todos também não deve desagradar a todos então eu peço então eu peço que as pessoas que vem estudando esse plano diretor há praticamente dois anos desde a legislação anterior através do governo Schirmer já houve uma iniciativa de reformulação do plano e agora com a administração do prefeito Jorge isso se tornou mais efetivo então como presidente de uma de uma entidade patronal não queremos todas as glórias para o nosso lado a gente quer na verdade um equilíbrio sabemos que nem todos que todos os nossos pleitos não vão ser atendidos mas também entendemos a importância do desenvolvimento econômico porque geramos emprego renda e arrecadação para o município de Santa Maria se nós levarmos em conta que a construção civil o Sinduscom ele representa 30% das construções de Santa Maria os outros 70% são pessoas físicas e são outras empresas que não são filiadas ao Sinduscom então nós não defendemos uma causa própria a gente quer que toda a cidade seja uma residência mais humilde seja um loteamento mais humilde seja um parcelamento do solo para pessoas que possam adquirir os seus imóveis e futuramente construir as suas casas para nós isso é da mesma importância que nós edificarmos um prédio de 30 20 30 andares pode ter ciência disso que é essa nossa mentalidade é lógico que cada setor puxa a brasa para o seu assado isso aí ninguém tem dúvida disso mas podemos puxar essa brasa devagar para baixo do churrasco e fazer um churrasco bem gostoso para toda a cidade então isso que eu peço equilíbrio na hora das reivindicações atendimento das reivindicações que for impossível e o que não for possível aí a gente vai ter que passar para para as pessoas que tem o poder de decisão e eles vão entender se é da melhor forma ou não o seguimento das nossas demandas que são necessárias volto a dizer para o desenvolvimento existe toda uma cadeia produtiva que trabalha em cima da construção civil não é só a construção em si não é só nossos colaboradores que vivem da construção civil são os nossos terceirizados são as lojas de materiais de construção enfim é um processo que interage com várias são os projetistas são os arquitetos são os engenheiros enfim é uma cadeia muito grande assim para poder enumerar quantas pessoas se envolvem na construção de uma simples obra então gostaria de pedir equilíbrio para todos e que a gente vá até o final desse processo sem resquícios tudo dentro de uma amizade tudo dentro de uma celeridade é o que eu teria para dizer obrigado Rogério Zanini presidente do Sinusco agora solicito ao Daniel Periron para fazer as suas considerações em respostas as duas os dois primeiros questionamentos já está inscrito aqui o senhor Luiz Fernando Silva Melo é diretório acadêmico de arquitetura da UFSM para a próxima fala após o Daniel eu vou vou só mais do que responder vou só complementar alguns pontos quanto é que o que o Gustavo falou principalmente quanto a celeridade e evitar essa burocracia isso é uma das linhas que nós discutimos e tratamos muito em todas as discussões que fizemos tanto internas do IPLAN quanto as discussões que envolveram as entidades todas o entendimento de que a lei ela tem que ser aplicável e tem que ser objetiva quanto menos dúvida ela deixar melhor e algum dos pontos que nós trabalhamos isso em conjunto com todas as as entidades que participaram foi no sentido de deixar mais céleri de tentar que os processos fiquem o menor tempo possível dentro da prefeitura para aprovação então um dos grandes ganhos acho que foi na parte de análise de projeto onde a a diretoria de análise e aprovação de projetos ela olha só o que são referente aos recusos afastamentos e áreas comuns não analisa mais a parte individual dentro das unidades que já ganham um bom tempo então se o cidadão vai aprovar o projeto de uma casa a prefeitura não tem que entrar no mérito se ele tem um quarto dois quartos três banheiros garagem etc mesma coisa se é um prédio multifamiliar ou se é um prédio comercial vai analisar as áreas de uso comum os afastamentos recusos e acho que só nesse ponto já se ganha um tempo considerável na análise dos projetos outra também que nós sentamos é no que tange o IPLAN a parte de diretrizes hoje é uma quantidade muito grande de projetos que tem que solicitar diretrizes e encaminhar o IPLAN então nós também mudamos a forma de apresentação agora entra o estudo de viabilidade urbana que é uma forma mais reduzida de apresentar esses estudos e que também vai ter resposta mais rápida então sempre no objetivo de ficar o menor tempo possível com esses projetos para poder passar uma diretriz e claro sempre vai ter a parte a gente tenta elucidar o máximo possível mas fica ainda a parte da subjetividade que alguns artigos ainda falam conforme a análise do IPLAN conforme parecer do município e diretriz do IPLAN o ideal é que claro que não se tivesse esse tipo de observação que todas as situações todas as hipóteses estivessem pautadas e listadas mas como eu gosto de falar o que o Serro sempre fala nós não trabalhamos para o melhor mas não vamos ter o plano perfeito ele não vai ser perfeito em todos os pontos mas é o melhor que a gente consegue fazer dentro desse tempo dentro dessa escala de tempo e dos recursos humanos que nós dispomos mas de novo a gente vai estar sempre trabalhando para aperfeiçoar quanto a acho que quanto que o Rogério falou bom senso e equilíbrio é a chave de tudo nem sempre o céu nem sempre a terra acho que quando a gente conseguir o equilíbrio e acho que é isso que a comissão está aqui para ponderar as partes e tentar analisar imparcialmente o que é melhor para a cidade então nós parece que é um embate entre o Comer o Sindicato da Constituição Civil enfim o Sindicato e Entidades e Município mas que seja dito nós trabalhamos em conjunto por muito tempo foram muitas reuniões e eu acho que o que está proposto apesar de ainda terem arestas é um produto de consenso Rogério dá para dizer que o que foi apresentado é um trabalho de várias entidades e que atende eu acho bem o mercado hoje nós temos a consciência de que a a Constituição Civil é a principal indústria do município é uma das que mais gera emprego jamais gera renda e algumas modificações que fizemos que propomos em conjunto eu acho que trazem esse ressalto essa importância e trazem esse desenvolvimento que a gente quer numa época de crise que precisa de desenvolvimento então a revisão de algumas alturas os afastamentos não trabalhamos muito com índice mas equiparamos alguns onde tinham zonas onde tinham problemas eu acho que isso mostra e traz o desenvolvimento que a gente espera para a Constituição Civil claro que nem tudo a gente consegue atender porque ainda existem critérios pontos que a gente não consegue passar por cima principalmente os ambientais mas eu acho que pelo menos o que foi acordado está alinhado com essa visão de futuro e de desenvolvimento está escrito o senhor Luiz Fernando Silva Mello por gentileza as inscrições continuam abertas agradeço a presença do vereador João Chaves aqui na reunião lembrando aos colegas vereador Valdir Oliveira e vereador João Chaves que a palavra está à disposição para os parlamentares a qualquer momento da reunião boa noite a todos obrigado pela oportunidade é muito salutar ver esse contato do planejamento com as comunidades e eu gostaria de trazer uma contribuição do curso de arquitetura e urbanismo eu sou professor do departamento de arquitetura e urbanismo e é muito importante que a academia esteja próxima dessas discussões até porque essas discussões são diuturnamente tratadas em sala de aula e buscaremos na medida do possível contribuir com essas discussões e dizer que tratar de planejamento urbano e plano de diretor é tratar do nosso futuro e essa é uma preocupação que a gente tem que nós temos como técnicos na medida em que muitas das vezes as discussões elas se limitam às questões mais imediatas às demandas mais imediatas nós temos que pensar que nós estamos construindo a cidade para o futuro para os nossos netos então nós temos que ter essa perspectiva acho que essa é uma questão central que nós devemos pensar sempre quando nós pensarmos em uma proposta em uma alteração enfim em algum aspecto que vai direcionar o crescimento da nossa cidade eu digo isso porque eu fui o primeiro arquiteto como funcionário da prefeitura municipal de Santa Maria no décimo de 80 não existia essa figura nós batalhamos como enquanto sindicatos arquitetos enfim para a criação do cargo de arquiteto na prefeitura então na época a arquiteta Nívia o arquiteto Edson eu trabalhamos lá por um período na Secretaria do Planejamento quando foi criada então uma diretoria de planejamento urbano tivemos a oportunidade de lá de propor um plano diretor para Santa Maria o qual foi enviado à época para a Câmara de Vereadores isso em 1995 por aí ele nem sequer chegou a ser debatido tecnicamente ele entrou em outras questões que não vou entrar em detalhes agora mas o que eu estou dizendo é que se aquele projeto tivesse parcialmente sido aprovado décadas atrás provavelmente Santa Maria teria uma condição melhor do ponto do seu desenvolvimento claro isso é um pouco suspeito mas de qualquer forma existiam diversas diretrizes que acreditamos sejam bastante atuais outro projeto que nós desenvolvemos foi um projeto de extensão o professor Manuel Bat que teve a oportunidade de contribuir que foi o projeto de reurbanização das margens do arroio cadena esse projeto foi um projeto muito extenso interdisciplinar teve custos da prefeitura foi um projeto de extensão que pagou bolsa para nossos alunos tivemos a oportunidade de mostrar para os representantes do banco interamericano de desenvolvimento tinha lá as questões físicas e as questões sociais associadas foi dado sinal verde para financiamento porém não foi feito sem métodos do projeto é um projeto bastante atual ainda que por questões imediatistas da época esses dois projetos não foram aprovados então na verdade Santa Maria tem uma história de planejamento a grande questão é o problema de gestão mesmo é a aplicação desses pressupostos então quando nós vamos tratar de índices de alturas de afastamentos nós temos que pensar que aquele número que está ali ele não é um número frio ele tem um significado se é um dois três ou quatro ele tem um significado de impacto ambiental maior ou menor quando está tratando de índice de aproveitamento nós estamos causando um impacto maior ou menor nos transportes essa perspectiva a gente não pode perder o impacto maior na prestação das demandas por serviços públicos esse numerozinho que às vezes é a segunda casa depois da vírgula não é um número ele tem um significado social importante então quando nós vamos discutir o afastamento ou a altura nós temos sempre ter em perspectiva o impacto que isso causa no meio ambiente ou na sociedade então essa é uma questão assim que eu gostaria de trazer como contribuição para as nossas discussões sempre numa perspectiva de futuro nós temos que pensar será que gerar emprego agora ela justifica perder saúde e emprego no futuro são questões que nós temos que pensar ou seja o planejamento ele implica num futuro e não é o futuro do amanhã do ano que vem 5, 10, 20, 30 anos como eu falei se aqueles projetos tivessem sido aprovados lá na década de 90 provavelmente hoje nós teríamos um sistema por exemplo de transportes melhor nós teríamos uma distribuição dos índices urbanísticos mais hipônime não tão concentrador nas áreas centrais que é uma característica das cidades subdesenvolvidas esse padrão urbanístico de concentração de estímulo a verticalização nas áreas centrais eu só queria deixar uma questão então quais são as salvaguardas em relação a preservação do patrimônio arquitetônico e cultural de Santa Maria que é um legado que nós temos o dever de deixar para as gerações futuras obrigado obrigado senhor Luiz Fernando da Silva Melo a palavra continua à disposição dos convidados Daniel passa a palavra para você e solicito que as inscrições continuam abertas professor concordo com tudo você foi meu professor e parte do que eu sei hoje eu devo aos seus ensinamentos o senhor está correto em todas as suas colocações e buscando o que foi dito antes eu acho que a grande dificuldade agora é o equilíbrio a gente achar esse equilíbrio entre o que se pretende como desenvolvimento e ao mesmo tempo a preservação ou que se preserve ou que se mantenha as características dos espaços onde nós estamos intervindo mais específico quanto ao patrimônio ao que nós temos na zona 2 esse é um ponto bastante delicado porque a proposta do texto que está em aprovação hoje ela ela vem sendo discutida e eu acho que a comissão agora vai ter o seu momento de avaliação em questão principalmente as alturas e a questão da manutenção ou não dos prédios históricos é uma outra das das visões que tem que ser traçadas e vai caber agora ao parlamento esse difícil esse ardo trabalho entre uma decisão de preservação e manter as características históricas e a paisagem urbana como nós entendemos o centro histórico ou ou não ou ir para o lado do desenvolvimento mas há que se dizer que o desenvolvimento não precisa estar desaliado à preservação mas que seja uma medida equilibrada mas acho que esse é um dos pontos agora que talvez seja dos mais difíceis de debate interno e entre os pares para para poder chegar nesse consenso de qual vai ser o caminho a ser seguido obrigado Daniel mais uma vez coloco a palavra à disposição dos nossos convidados e convidadas que estão participando da reunião pública aqui na região sul na escola Kaique Luizinho de Grande ofereço a palavra ao vereador Valdir Oliveira e também ofereço a palavra ao vereador João Chaves A palavra continua à disposição Não havendo quem queira se manifestar convido o vereador Manuel Bat para fazer as suas considerações finais Então cumprindo mais uma etapa desse processo que nós ainda teremos no dia de quarta-feira já aproveitando esse momento através da nossa TV Câmara quarta-feira vai ser na zona norte oeste escola Adelmo Simas Geo às 18h30 e relembrar ao nosso querido professor Luiz Fernando Silva Mello que aquele projeto feito pela nossa universidade tinha arroio cadena problemas e soluções temos até hoje todo aquele material que foi trabalhado foi encaminhado através do Condema também que tinha papel importante e vejo a importância de resgatar aquele trabalho muito bem elaborado e dando uma qualidade de vida principalmente nas áreas difíceis da nossa cidade eu presidente só tenho nesse momento a agradecer as pessoas que aqui estiveram as suas manifestações e mais uma vez frisar pedir a presença de todos os senhores no dia 19 às 19h quinta-feira lá na Câmara de Vereadores porque aí sim é a audiência pública aqui são reuniões públicas que também tem a sua validade a sua importância nos dá subsídio mas a audiência pública é que vai nortear toda a documentação para depois nós levarmos ao plenário o plano diretor então eu seria essas considerações presidente obrigado obrigado vereador Manuel Batik vereadora Demar Posso Bom para as suas considerações finais mais uma vez agradecer todos os senhores e todas as senhoras que aqui estiveram a ideia de levar essa comissão aos quatro cantos da cidade é para ouvir a população nós temos aqui pessoas que e eu não vou citar o nome para não ocorrer o erro de esquecer alguém mas pessoas que participaram das três reuniões públicas até agora tiveram presente nas três reuniões agora teremos mais a última reunião pública na quarta-feira como o vereador Maneco já já anunciou na Delmo Simas Genro às 18h30 e depois a grande audiência pública que é onde a partir do dia 19 nós vamos estar recebendo as emendas da comunidade das entidades e com o prazo de 15 dias e como nós temos falado na imprensa sandamarense e eu quero aqui vereador Daniel se me permitir fazer um agradecimento ao souvenir Machado que é o presidente dos veículos de comunicação aqui de sandamarin por total apoio que ele está nos dando fazendo essa ampla divulgação todos os veículos de comunicação e dizer que nós vamos fazer um trabalho muito sério Zanini ouvindo sim o Sinuscom que é uma parte muito importante da nossa cidade ouvindo o IPLAN já fizemos isso desde antes da comissão formada já recebemos o Sinuscom lá na Câmara de Vereadores onde teve uma reunião com os 21 vereadores estamos ouvindo muito as pessoas o cidadão que mora na cidade conhece mais as regiões do que qualquer um de nós então essa comissão está fazendo esse trabalho agradecemos mais uma vez a todo o empenho dos nossos servidores aqui ao Jorge Mateus a Leandra aos nossos seguranças o Antônio o Cid a todos os servidores da Câmara de Vereadores a Guarda Municipal que tem nos dado esse apoio também está sempre presente e nós o vereador Daniel Diniz sempre faz uma saudação e hoje eu vou reforçar aos nossos servidores de gabinete o doutor Glauber aqui ao Felipe ao Tadeu que são do meu gabinete ao Altair chamam de Altair mas a gente conhece por Tainha do gabinete do vereador Daniel Diniz assessoria do vereador Maneco e todos os assessores aqui presentes um abraço desse vereador que está sempre à disposição da comunidade está bem queremos aqui em nome desta comissão especial que representa os 21 vereadores e vereadoras da Câmara de Santa Maria a Jéssica assessora do vereador Maneco dizer que nós estamos cumprindo mais uma etapa uma etapa democrática de um processo aonde que estamos cumprindo uma segunda fase a primeira fase foi o executivo realizar três audiências públicas uma no centro administrativo outra na região oeste e a terceira na região leste onde o executivo colheu dados informações para elaborar a sua proposta de plano diretor esse plano foi protocolado na Câmara de Vereadores no dia 14 de dezembro foram feitas uma análise pela procuradoria pela assessoria técnica no início do retorno do ano legislativo de 2018 e a partir deste momento a Câmara de Vereadores constitui uma comissão especial formada por esses três vereadores em comum acordo com todas as bancadas aonde traçamos uma meta de trabalho que era ouvir novamente as principais regiões da cidade região norte ferroviária na qual já realizamos uma grande reunião lá no dia 11 na escola estadual Érico Veríssimo depois realizamos uma segunda reunião lá no CTG Sentinela da Querencia na última sexta-feira dia 13 hoje estamos cumprindo aqui a terceira reunião pública que é a terceira oportunidade para a comunidade para as instituições e entidades trazerem as suas sugestões a esta comissão e na próxima quarta-feira dia 18 teremos a última reunião pública antes da nossa grande audiência pública que será realizada na Câmara de Vereadores é importante que toda a comunidade participe deste momento teremos uma oportunidade para fazer as alterações somente daqui a 10 anos é claro que se tiver algum projeto que seja específico de qualquer região com certeza a Câmara de Vereadores terá que criar novamente uma comissão para tratar esse determinado assunto que foi o exemplo do que aconteceu aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes especialmente do assunto do hospital da Unifra mas é importante já traçarmos essas metas este cronograma de trabalho temos o nosso objetivo de cumprir este compromisso com a cidade de Santa Maria e queremos no dia 17 se Deus quiser se tudo der certo estarmos entregando de presente para o nosso município essas três leis sancionadas pelo prefeito pelo executivo em comum acordo com o nosso legislativo portanto é muito importante a participação de todos e de todas cabe aos vereadores protagonizarem agora a parte final destes três projetos que são de extrema relevância e importância para o desenvolvimento e o crescimento do nosso município a curto a médio e a longo prazo prazo é através do plano diretor que nós vamos traçar as principais ações que serão desenvolvidas nos próximos dez anos portanto como presidente desta comissão eu quero aqui agradecer a todos nossos servidores da nossa câmara de vereadores na qual Júlio leva o abraço desta comissão o nosso presidente Alexandre por estarem dando total apoio ao trabalho desta comissão quero aqui também agradecer Serro e César e Daniel a presença de vocês em todas as reuniões respondendo sendo firme e coerente nas respostas trazendo aqui as suas justificativas mas lembrando que a proposta que irá Gustavo para aprovação em primeira e segunda discussão será proposta que será encaminhada pelos 21 vereadores e vereadoras de Santa Maria portanto é muito importante aqui a presença dos vereadores Valdir Oliveira do vereador João Chaves mas também a presença dos representantes dos vereadores Mario Mortari que está aqui representado pela Simone e pela Jennifer representante da vereadora Lucite Adamoto que está aqui o Vilmor e também o Alex e também o representante do vereador Jorjão aqui o Sidney portanto às 19 horas e 45 minutos nós declaramos encerrada esta terceira reunião pública na qual o Poder Legislativo Municipal está oferecendo mais uma vez a oportunidade da comunidade em participar desse processo democrático convidamos a todos para a próxima quarta-feira às 18 horas e 30 minutos na Escola Municipal Adelmos Chimagerro e reforçamos o convite para a nossa audiência pública na próxima quinta-feira às 19 horas declaro encerrada esta reunião Aplausos Aplausos Obrigado.